E cresce cada vez mais o número de pessoas que fizeram um L, mas que agora estão tendo que aguentar muitas piadinhas. Dá um play! Sem pé de pano, sem mais enrolação, vamos ver aí. Ela ficou brava com ele! E você acha que para por aí, pé de pano? Tem muito mais! Muito bom! Muito bom, né? Pé de pano! A petralhada vai chorar a noite toda hoje! Então é isso, pessoal! Esse vídeo ficou muito engraçado, né? E vamos ver o que o pessoal está comentando aqui, né? A Carmen Lúcia disse, adorei! E aqui a Cristiane comentou embaixo, dá pra ver como são amor e paz! É mais ou menos! É, pessoal! O amor venceu! Agora é só fazer o L! E comer aquela picanha! Picanha sabor abóbora, né? Pé de pano! Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber! Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Compartilhe o vídeo para mais e mais pessoas ficarem sabendo o que aconteceu com as pessoas que fizeram um L! Muito obrigado e até o próximo vídeo! E o Pai do Pobre vai! E o Pai do Pobre vai! Essa aqui é a melhor parte! Nossa senhora! Valeu! É isso aí! Muito obrigado! Tamo junto! Forte abraço! Cabo! Tchau! Tchau! Tchau!